E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais, é isso aí. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. E se você é novo aqui no canal, não deixa de me seguir nas redes sociais, principalmente aqui, se você não é subscrito, clica no botão aí de inscrever, ir lá no meu Instagram e me segue lá, dá uma força para a gente crescer também lá no Instagram. E é isso aí. Claro, compartilha esse vídeo e não deixe de dar o like, é isso mesmo. Para mais um vídeo de como que toca a gaita dessa música, e foi um vídeo muito pedido, é, Jorge Matheus, Terra Sem Sep. Então depois da vinheta, bora ver como que toca a gaita dessa música. Bora lá? Então, roda a vinheta! É isso aí, galera. Então muita gente pediu esse vídeo para poder aprender que é uma música bem simples, bem tranquila de tocar a introdução, para tocar aí nas rodas de amigos e tudo mais. Mas se você ainda não conhece, veja um teaser dessa música, é da introdução. Bora lá! Então ela é mais ou menos assim. Show! A música, ela está em Lá Maior, tá bom? E eu vou ensinar hoje para vocês tocando na gaita cromática e na gaita diatônica. Essa música, ela foi gravada em uma gaita cromática, tá bom? Mas muita gente pede, ah, como que fica na gaita diatônica e tal? Então hoje eu vou gravar nas duas gaitas, já que ela é bem curtinha, tá bom? Ela é só isso. Acho que no meio faz a mesma coisa e lá no final é praticamente a mesma coisa, aumenta uma notinha mais longa e tal, então é bem tranquilo de tirar. Então hoje eu vou mostrar nas duas gaitas, tá? Cromática e diatônica. A música está em Lá Maior, então a gente vai usar a chave aqui em algumas horas, tá bom? Na diatônica não vai ser preciso porque nós vamos usar uma gaita diatônica em Lá Maior também. Vai ser no mesmo tom da música para poder fazer essa introdução. Beleza? Então bora lá. Começa na nota, eu estou usando uma gaita cromática, 48 vozes, tá bom? Começa na nota Lá, que é o tom da música, né? Coincidência, tá? Vai começar na nota Lá, que eu vou tocar aqui na gaita cromática, no orifício menos 7. Então começa aqui. Tá? Só isso. Depois de tocar o menos 7, a gente vai lá para o menos 8. Então eu aspirei o 7, aspirei o 8, soprei o 8, né? Fiz Lá, Si, Dó com a chave, aspirei o 8 de novo para fazer a nota Si. Então lembrando, como a gente está tocando em Lá Maior, o Dó, que foi a nota 8, precisa ser com a chave pressionada, que na escala de Lá Maior o Dó é sustenido, tá bom? Aí agora a gente vai fazer o quê? Fez o menos 7, menos 8, 8 com a chave, menos 8, vamos voltar para o menos 7 de novo. Tá bom? Então eu fiz agora, menos 7, menos 8, 8 sustenido, né? Que é o Dó sustenido, menos 8, sem a chave, menos 7, que é a nota Lá, e vou soprar o 7, que é a nota Sol. Porém, na escala de Lá Maior, o Sol também é sustenido, tá bom? Então eu vou soprar com a chave pressionada. Então eu vou soprar duas vezes. Lá, Si, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Sol sustenido. Beleza? Então no ritmo, né? Certo? Aí eu vou repetir de novo. Começando lá no Si, no menos 8. Só que eu vou terminar no Fá sustenido também, tá? Lá no menos 6. Então o que eu fiz? Eu fiz, Si, Dó, Si, Lá, Fá. E aí nesse Fá a gente vai vibrar, beleza? Então vai ficar, ó. De novo. Certo? E agora no ritmo da música. Certo? Então isso foi na gaita cromática, tá? Uma gaita cromática em Dó Maior. Agora eu vou pegar uma gaita diatônica em Lá Maior. Bora lá. Então vai ficar o seguinte. Os orifícios agora vão mudar. Não vai ser a mesma tablatura, tá bom? A tablatura eu vou colocar aqui também. Certo? Aqui ou aqui? Que fica melhor na edição. Beleza. Então eu vou começar no 7 soprado. Que vai ser a nota lá, tá bom? Então eu fiz 7 soprado. 8 aspirado. Então 7 soprado. 8 aspirado. 8 soprado. Aspiro o 8. Só para o 7 e puxo o 7. Então aspiro o 8. Só para o 8. Aspiro o 8. Só para o 7 e vou aspirar o menos 6. Beleza? Então vai ficar... Só isso aí, tá bom? Então aqui a gente utilizou uma gaita em Lá Maior porque na gaita em Ré poderia faltar notas, né? Porque se eu fosse improvisar na música, eu ia pegar uma gaita em Ré Maior e tocar o cross harp para poder improvisar. Porém, como é uma introdução que pega bastante nota e é só nota mesmo, não precisa fazer nota na garganta, aí é interessante você pegar a mesma gaita do mesmo tom para você ter todas as notas da escala que a música pede. No caso, é uma escala de Lá Maior. Então, ah, eu quero pegar todas as notas, fazer a melodia simples, dar a escala e tal, é interessante você pegar do mesmo tom, tá bom? Então por isso que eu peguei uma gaita em Lá Maior para tocar a música em Lá Maior e não uma gaita em Ré para tocar a música em Lá Maior como normalmente se faz. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por sua paciência e sua audiência. Até o próximo vídeo. Grande abraço e até mais. Wow, fui. Fui. Ah. Pfff. Fui.